E a cada ano, gente, três lagoas registram aumento no número de habitantes. Segundo dados do IBGE, o município chegou em 2022, encerrou 2022, com 132.651 habitantes. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou na semana passada a prévia da população dos municípios com base nos dados coletados pelo Censo Demográfico 2022 até o dia 25 de dezembro, que mostra que o Brasil chegou a 207.750.291 habitantes no ano passado. Já a população de Mato Grosso do Sul chegou a 2.833.742 habitantes. De acordo com a prévia do IBGE, Três Lagoas tem 132.651 habitantes. O IBGE conseguiu reunir os números mais fidedignos e realistas, fazendo com que houvesse um tratamento estatístico que permitisse chegar à população dessas cidades o mais próximo possível para entregar, tanto para a população quanto para o TCU, para ele poder fazer a repartição do Fundo de Participação dos Municípios. Considerando essa situação, Mato Grosso do Sul tinha, em 1º de agosto de 2022, que é a data de referência do Censo, 2.833.000 pessoas. E as três cidades mais populosas eram Campo Grande, com 942.000 pessoas, Dourados, com 261.000, e Três Lagoas, com 132.600 pessoas. Esses dados são, como dito, prévios. Portanto, o IBGE vai continuar o seu trabalho de recenseamento em janeiro e fevereiro de 2023, fazendo não só a coleta das pessoas que ainda não foram recenseadas, mas também a supervisão dos trabalhos e a pesquisa de pós-enumeração, que serve justamente para fazer a calibração e a verificação da qualidade do Censo Demográfico. Três Lagoas é a terceira cidade mais populosa de Mato Grosso do Sul, e nos últimos 12 anos o município ganhou 30.000 novos moradores. No ano passado, Três Lagoas tinha 125.137 habitantes, segundo a estimativa do IBGE. Ou seja, em um ano, o município ganhou 7.514 novos moradores. Em relação ao Censo, que é realizado a cada 10 anos e que deveria ter sido feito em 2020, mas foi adiado para 2022 por causa da pandemia da Covid-19, Três Lagoas registrou um aumento de 30.860 habitantes. Em 2010, o município tinha 101.791 moradores. O encarregado de obras, Valtemar dos Santos, faz parte dos novos moradores de Três Lagoas. Vim para Três Lagoas para trabalhar naquela firma das placas ali, SB3000. Aí tem uns três meses que estou trabalhando aqui. Por que o senhor escolheu Três Lagoas? O senhor já conhecia, já sabia? Não, já conhecia, porque meus filhos moram aqui em Três Lagoas, né? Aí eu vim ficar perto dos filhos agora. E o que o senhor acha de Três Lagoas? Muito quente. O calor dá demais, né? Mas o emprego é bom? O emprego é bom. Graças a Deus eu tenho empregado. O farmacêutico Rodrigo da Silva Alexandre também é recém-chegado na cidade. Tem seis meses que eu estou morando aqui em Três Lagoas e eu resolvi vir para cá pela questão do aumento populacional mesmo, sabe? Tem um campo muito bom e na minha área da saúde tem bastante trabalho daí. Já conhecia Três Lagoas? Sim, já conhecia. Eu morei na cidade vizinha, mas atualmente eu estava morando em Santa Catarina. E depois de 12 anos morando fora, resolvi voltar para Três Lagoas. O que achou da cidade? O clima é um pouquinho diferente de Santa Catarina, é muito quente. Mas é uma cidade perfeita para morar. O Censo 2022 iniciou a coleta de dados dia 1º de agosto e continuará durante este mês. A divulgação prévia dos dados tem como objetivo cumprir a lei que determina ao Instituto fornecer anualmente o cálculo da população de cada um dos 5.570 municípios do país para o Tribunal de Contas da União. E quem não recebeu a visita do recenseador pode entrar em contato com o IBGE. Quem ainda não foi recenseado pode entrar no site do IBGE em censo2022.ibge.gov.br buscar o número 137, se sua cidade está sendo atendida pelo número 137. E se estiver, ela pode ligar e verificar se foi recenseada ou não. Caso não tenha sido recenseada, ela vai passar as informações para o atendente e o atendente vai repassar essa informação para a equipe local, que vai marcar o melhor horário para fazer a coleta da informação. Obrigado.